Oi pessoal, tudo bem? Olá, vamos começar nossa live. Alguém aí? Posso começar? Oi, uma pessoa. Oi, boa noite, bom dia quem tá no Brasil, boa noite quem tá no Japão. O som tá bom, tá agradável, tá tudo certo. Posso começar? Oi, Kelly, tudo bem? Gente, então eu vou começar. Eu sou a Elisabeth. Pra quem já tá me acompanhando aqui, a gente já se falou outras vezes, né? Eu sou a Elisabeth Mota, sou fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia do assoalho pélvico. Hoje o assunto é o envelhecimento desse assoalho pélvico. Então eu vou falar tanto da andropausa quanto da menopausa. Oi, ai que bom que você voltou! Vou falar tanto da andropausa quanto da menopausa. Vou falar sobre o que que isso vai afetar na sexualidade e o que que isso vai afetar no dia a dia, no humor da pessoa. Boa gente, isso afeta o humor. Então, boa noite, boa noite, gente. Que bom, Márcia, obrigada. Gente, então eu vou falar hoje o que que isso vai afetar no humor da pessoa, o que que isso vai afetar no dia a dia, na relação conjugal, tá? Então a gente vai abordar esse assunto. Por favor, mandem suas perguntas. Eu já tenho umas perguntas que foram mandadas. Esse assunto foi pedido por vocês. Boa noite, Maurício. Foi pedido por vocês. Então, a gente, eu acho que a gente vai ter bastante coisa pra gente conversar. Boa noite, gente. Obrigada por estar me acompanhando aqui. Portal Mie, obrigada mais uma vez por esse espaço. Nath, lá em IGA, no seu estúdio de estética, que fez parceria comigo. Obrigada. Scorpion Jeans, lá em IGA também. Obrigada. Na academia, onde também tem agora, já vai começar agora, os exercícios de pilates e trabalho com assoalho pélvico lá na academia. Projeto Mulheres com a Shizuka. Obrigada. Pessoal, então eu vou falar sobre o meu assoalho pélvico. E hoje eu tenho uma outra peça que eu finalmente consegui fazer, que é, olha só, apresenta a vocês a minha querida, eu não tenho nome pra ela ainda, mas eu vou chamá-la de pepeca de pilúcia, tá bom? Onde eu vou explicar mais detalhadamente, porque assim fica mais fácil. Esse aqui eu tenho pra falar sobre toda a estrutura do assoalho pélvico, que pode ser usada pra masculino, como feminino, mas esse aqui é uma pelve feminina, tá? E aqui eu tenho agora a nossa, que eu não tenho nome ainda, pepeca de pilúcia. Se vocês tiverem, não, mas foi eu que fiz, gente. Respeito porque foi eu que fiz, deu muito trabalho. É porque eu não consegui achar uma que fosse delicada e didática aqui, né? E aí eu resolvi fazer essa daqui, tá? Por vocês, tá? Deu trabalho, por favor, não critique a bichinha. Então hoje a gente vai falar sobre o que afeta, o que o envelhecimento traz. Traz coisas boas? Claro que traz. Traz conhecimento, traz sabedoria, traz força, porque a gente, à medida que vai envelhecendo, à medida que você vai tomando ciência da vida, você vai ficando mais ousada, mais autoritária também, mas você toma posse de faculdades que você não tinha antes, né? Tipo, você fica mais forte, mais determinada. Isso é um fator bom do envelhecimento. A gente só fala das coisas ruins do envelhecimento. Fica velho, dor de cabeça, dor na coluna, não sei o quê. Não, com o envelhecimento a gente também tem coisas muito positivas. Você tem, você, além de ficar mais forte, você fica decidida. Você perde medo de muita coisa. Você, antes tinha medo do ridículo, antes você tinha medo da roupa cafona, antes você tinha medo de não agradar e agora você toca o dane-se, né? Então, o envelhecimento, ele não é um fator ruim, ele é positivo. Agora, mais positivo ainda é você envelhecer com saúde, ter qualidade de vida, você ter liberdade, né? Aí, outra coisa. E aí, quando diz assim sobre envelhecimento, elimina a parte sexual, né? E você começa a falar do envelhecimento como uma coisa tipo, acabei, estou aposentada, já tenho meus filhos, não sei o quê. Porque não, a mulher, principalmente, no envelhecimento, tem a idade da loba, ela fica lá nos ares com a libido dela, ela tem uma fase onde ela está mais aberta, a cabeça está mais disposta, porque ela já criou filho, porque ela não tem aquele trabalho exaustivo, porque ela já, talvez, já se divorciou e está em novas experiências, ou está no seu relacionamento, mas quer dar uma apimentada, ela começa a se descobrir coisas novas. Então, o envelhecimento, ele não é prejudicial, não é uma coisa ruim, tem que ser, tirar dessa parte de que envelhecer é ruim, envelhecer é bom. Desde que você envelheça com saúde, com vigor, que você tenha liberdade para você fazer suas viagens, que você não tenha que ficar presa aos padrões, ai, não pode isso, não pode aquilo, você namora sim, você tem que namorar sim, se você quiser namorar, você namora. A idade sexual, a sexualidade, ela não tem um limite, um prazo de validade, principalmente para as mulheres. Não tem ali um prazo de validade que, não, agora 50, 50 acabou. Não, 50 é agora, não é. 60, 60, pronto, não, 60, meus avós não fazem isso mais. Então, assim, não, vamos parar com essa ideia. Partindo desse princípio, partindo daí, né, a gente vai falar sobre como melhorar seu próprio corpo, como trabalhar esse amadurecimento de forma positiva, de forma gostosa, como se olhar, posso usar qualquer tipo de lingerie? Desde que caiba em você, que seu corpo é seu. Pode, pode inovar o parceiro e a parceira, o homem, a mulher, pode ter ideias? Pode, gente, você é livre pra isso, faça o que você quiser, desde que faça com pessoas conscientes, que você deixe todas essas crianças livres dos seus abusos, suas taras, pelo amor de Deus, sabe? Essas coisas todas. Boa noite, no... Eu vou te chamar de Souza, porque é no buko. Gente, a pronúncia do japonês meio ainda... Ai, horrível. Então, eu vou falar assim, Oi, Souza, tudo bem? Porque ela ainda tem uma dificuldade pra pronunciar. Então, gente, desde que você respeite o outro e se respeite, e por favor, deixe crianças indefesas, longe dessa área, por favor, em nome de Jesus, porque é muito, muito sério isso, a sexualidade, ela não tem um prazo de validade. Ela tem um início pra conversar, sim. Ela tem data pra começar, ela tem que ser respeitada aos seus inícios, ela tem que ser respeitada depois que começa, se a pessoa não quer, tudo isso. E depois disso, não tem data de validade, tá bom? Bom, o que eu vim falar? Menopausa. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão entrando. Ai, que bom. Vamos conversar. Mande suas perguntas. Boa noite, Sandra. Boa noite, Márcia. Boa noite a todo mundo. Mande suas perguntas. Obrigada, Portal Mia. Eu tô bem. Tô bem. Obrigada, Maurício. Gente, desde que... Vamos conversar, né? Vamos iniciar esse processo aqui. Como eu falei, existe as coisas positivas de você amadurecer. É muito bom. É difícil você mudar a cabeça de quem já está maduro, porque você já tem ideias firmes. Porque você já viveu bastante. Porque você não tolera besteira. Porque você não tolera muita coisa. Você explode. Ou você adquire uma paciência que eu não adquiri ainda, porque eu ainda não tenho essa maturidade. Eu não cheguei nesse nível ainda. Mas eu espero que lá na frente eu adquira essa paciência que eu não adquiri ainda. Mas muita gente já chegou no nível de adquirir a paciência. Então, são coisas boas que a gente adquire com a maturidade. A gente vai dizendo, oba, cheguei no ponto onde nada me afeta. Eu ainda estou em outra linha, onde muita coisa me afeta. Então, assim, no corpo tem a ver essa... A mudança de humor, o estado emocional com a fase de maturidade. Chega, por exemplo, na menopausa. Vamos lá na menopausa. A menopausa, ela pode ser... Ela vai ter uma baixa dos hormônios. Vai ter uma redução de alguns hormônios e para de produzir outros. Por exemplo, vai ter a redução do hormônio da testosterona. No homem e na mulher. E isso no homem vai ser lá andropausa. Homens, vocês também têm isso. Graças a Deus, alguma coisa para os homens. Porque é difícil os homens sofrerem no corpo as ações do tempo. Certo? Olá, Júnior. Leny. É difícil. Mas, assim, os homens vão ter a andropausa. E é uma baixa do hormônio da testosterona. Na mulher também. Só que como o homem tem mais hormônio da testosterona. Essa baixa é mais evidente no homem. E na mulher vai ter uma baixa. O que é que faz essa bendita testosterona? Ela vai ser responsável pelo seu... Pela sua libido. Vai ser responsável pela sua atração sexual. Pelo seu desejo sexual. E aí que está o caso. Por quê? Quando o homem tem essa baixa no libido dele. Essa na libido dele. O que vai acontecer lá na frente? Ele vai sentir um mau humor. Ele vai ter essa alteração de humor. Essa alteração de humor pode provocar uma baixa no desejo sexual deste homem. Licença aqui. Vou tomar um chazinho. Vai ter uma baixa no desejo sexual deste homem. O que pode afetar a relação conjugal. Porque, de repente, aquele homem que era viril. Que queria toda hora. Que não deixava a pobre coitada da mulher em paz. De repente, ele dá uma acessada e a mulher começa a se preocupar. Está me traindo. Tem coisa aí. Porque ele antes queria toda hora. Agora não quer. Outra coisa é. Ele. Com essa baixa de testosterona do humor. Ele vai ficando mais ranzinza. E é bem aquela parte. Fica ali perto de quando ele começa a se aposentar. Ele começa a ficar em casa. Vai mudando o jeito dele lidar com o mundo fora. Passa a ficar mais de casa. Isso altera. Além do humor. A vida conjugal e a vida sexual. E isso. Tem jeito. Aí vai afetar a virilidade? Vai afetar a virilidade. Vai ter uma baixa na potência de ereção dele. E tem jeito, gente. Tem jeito de se resolver. Tem fisioterapia. Procurar médico. Tem solução. E volta tirindo depois. Tá bom? Na mulher, vai ter essa baixa de testosterona também. E essa baixa vai também alterar a libido dela. Vai alterar também o estado de humor. Só que a mulher tem menos testosterona que os homens. Algumas mulheres tem mais que o normal. Que o comum. Mas, no geral, as mulheres tem menos testosterona que os homens. Bom, mas a mulher ainda tem... A mulher, né? A gente sempre tem uma coisinha a mais. A mulher também tem o estrogênio. O estrogênio, ele é responsável pela ovulação. Ele tá nas glândulas mamárias. Ele também afeta a bexiga. Ele tem receptores em várias partes do corpo feminino. E aí, quando chega lá, 45 a 55 anos. Mas, ali nos 50 é mais certo. Nessa fase, a mulher, ela vai ter... Oi, gente. Boa noite, gente. Vocês estão chegando. Eu tô falando sobre o envelhecimento. E o assoalho pélvico. O que que isso vai interferir na vida sexual? Na vida conjugal? No dia a dia? Na qualidade de vida? É sobre isso que eu tô falando. Vão deixando suas perguntas que eu vou respondendo. Tá bom? Então, na mulher, o estrogênio que é o calo. Por quê? Ela vai ter essa baixa. Aí, ela vai ter... Sabe o calorão que a mulher tem na menopausa, né? Aí, ela vai ter outras coisas que eu vou citando. Eu vou mostrar aqui com a ajuda da minha pelúcia, né? Eu vou mostrar o que que isso afeta. Como é que essa baixa do estrogênio vai afetar, né? Essa mulher. Gente, quem tá chegando agora e quiser só voltar um pouquinho o vídeo aqui e aí a gente avança. Porque talvez você pegou o vídeo já avançado. Então, volta um pouquinho e daí você avança e vai ficar salvo aqui também, tá? Bom, essa baixa desse estrogênio vai dar um problema que afeta o casal. Que é quando a mulher que tinha um vigor de querer sempre também, que tinha a libido lá em cima e tudo mais, ela passa agora a não querer muito a relação sexual. Ela vai ficar muito estressada. Ela vai sentir esse calorão, né? E ela vai sentir pele ressecada. Meu Deus, não sei porque se minha pele tá ressecada desse jeito. A pele vai ficar ressecada. A área genital dela, os lábios, toda essa parte vai ficar acinzentado. Ou com a coloração pálida. E aí, seca. Esse estrogênio interfere tanto na mucosa, quanto na parte de musculatura da mulher. E isso aí é o que vai ser a raiva toda. Por quê? Porque lá na frente, quando... Vamos lá, vamos voltar aqui. Esse estrogênio que agora tá baixo, vai alterar a musculatura e vai alterar a coloração, a mucosa. Isso, a pele também vai sentir que vai ficar descamando ou ressecada. Isso aqui, na relação sexual, vai causar dor. Porque essa mulher não vai ter mais a lubrificação. Vai ter que optar por reposição hormonal, que não é a minha área. Vai ter que procurar um ginecologista pra saber qual tipo de reposição hormonal vai ser necessária. Ou se vai ser necessária a reposição hormonal. E se é indicado pra esta mulher fazer a reposição hormonal, tá? Então, pode ser uma reposição hormonal local ou pode ser uma reposição geral. O médico, o ginecologista aqui vai determinar. A parte da fisioterapia é a parte onde você vai tratar esteticamente e estruturalmente. Mas a parte hormonal, quem vai tratar é o médico. E aí você tem que procurar. Tanto homens quanto mulheres tem que procurar o médico nessa parte, nesse trecho da vida, né? Nesse momento da vida, pra realmente fazer essa reposição ou pra saber qual o melhor tratamento naquele momento no quesito medicamentoso, tá bom? Ok. Quanto a mim, fisioterapeuta, o que eu posso dizer pra vocês aqui agora, né? Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Neuza, tudo bem? Quanto a mim, fisioterapeuta, eu vou fazer a parte estética. O que eu posso melhorar na parte estética? Sabe aquela coloração? Às vezes a mulher percebe que os lábios, eles ficaram mais murchinhos, né? Ficou cinza, murchinho? Tem tratamento estético pra isso. Tem um raio... Rádiofrequência, tem laser, tem todo um tratamento estético, se isso te incomoda, tá? Se não te incomoda, também segue a vida, segue o baile. Pra a pessoa que tá sentindo a dor na relação sexual, Bete do céu. Meu marido quer ter, mas eu tô sentindo dor, coisa que eu não sentia antes. E eu tô usando lubrificante. O assunto é... Vou falar, desculpa. Ai, desculpa. Eu não vou pronunciar, porque se eu pronunciar errado, você vai ficar chateado comigo, mas desculpa. O assunto é assoalho pélvico, mas em relação à velhice, né? O envelhecimento. A menopausa, a andropausa, relação sexual depois da menopausa. Esse tipo de assunto, tá bom? Bom, gente... Voltando. A mulher, ela vai ficar com... Ela vai dizer... Ai, meu Deus do céu, meu marido quer, mas Bete, eu não tenho mais a mesma libido. Eu sinto dores quando eu vou ter relação com ele agora. Antes eu não sentia, agora eu sinto. Outra coisa é... Cal... Ai, obrigada. É... Outra coisa é... Quando... Antes... Bete, eu lubrificava, era perfeitinho, tava tudo certo. De repente, um... Dois anos pra cá, um ano pra cá, eu não consigo mais. Arde. É... Ela sente que a vagina está mais apertada. O canal... O canal que antes era vermelhinho, que tava tudo certo. Isso aqui se estreita tanto que não consegue fazer penetração. Por mais vontade que ela queira, por mais amor que ela tenha pelo parceiro dela, e que ela queira muito, não lubrifica e ainda está apertado. Fica extremamente apertado. E não é porque a vagina tá forte, bonitona, não. Não é por causa disso. É porque a musculatura, ela fica tensa. Ela fica como se fosse... É... Eu não sei a palavra que eu posso usar. Mas é... Ela fica enrijecida. Essa é a palavra. Ela fica enrijecida. E não... Não alarga. Ela não relaxa. E aí, quando ela vai ter a relação sexual, aquilo fere, gente. Aquilo causa ferida. E o parceiro pensa que tá agradando. E o parceiro que tá sentindo que tá mais apertado. Nossa, melhorou muito. Tá apertada. Tá uma beleza. Só que essa mulher está sofrendo. Tá com dor. Não é apertado porque tá gostoso. É apertado porque tá horrível. Vai sangrar. Vai ter caso onde vai criar pus dentro do canal. De tanto que ficou forçando ali. Infeccionando. Machucando. A pessoa tá dizendo que não tá gostoso. Que não tá bom. Mas o outro não sabe. Ele não tá sentindo. Ele não estudou. Ele não viu sobre como é o corpo da mulher. Ele não sabe o que você tá relatando. Porque... Ai, deve ter pegado doença. Deve ter me traído. Deve ter tanta coisa. Mas não. É somente a baixa do estrogênio. A pobre coitada está com dor. Ela está sentindo que não tem prazer. Mas ele tá forçando. Porque ele não tá sentindo na pele. E além do mais, ele pode ter achado bom. Porque tá apertado, né? Mas ela tá sofrendo. Aí ela vai ter que... Infecções recorrentes. Ela vai ter que ir ao ginecologista. Ela vai ter que fazer tratamento. E ela tem que ter muito cuidado. Pra as coisas não piorarem muito. Então, assim. Existe, gente. Tratamento pra isso. Existe uma forma de mudar. Voltar àquela forma que tinha antes. Porque é importante que esse canal vaginal esteja... Por isso que eu coloquei aqui. Eu fiz isso aqui. Eu que fiz, gente. Por vocês. Deu um trabalhão? Deu. Mas eu fiz. Por que que eu botei nessas cores, né? Aqui, gente. Aqui tá a uretra. Aqui em cima eu coloquei o clitóris. Tá vendo? Os homens que tem intimidade com a coisa. Já viu que é assim, ó. Tem uma capinha. E o clitóris aqui embaixo. O clitóris... Eu vou explicar depois. Então, aqui tem a capinha. Aqui tá por onde sai a urina. Aqui é a vagina. O canal vaginal. Aqui embaixo o ânus. E aqui tem glândulas. Aqui do lado. Glândulas de lubrificação. Tá bom? Ok. Mas aqui, o canal da mulher, ele tem que ser vermelhinho. Não sei se... Comentário à parte, você é muito livre. Ah, obrigada, Alex. Muito obrigada. Então, assim. O canal vaginal íntimo de qualquer pessoa. Negra, ruiva, branca, mulata... Sei lá o quê. Mulata não deveria ser dito. É outro termo que fala. Mas, enfim. Mulata é um termo periurativo. Mas, enfim. Seja como for amarela, como for, esse canal aqui tem que ser vermelho. O canal interno tem que ser vermelho, tá? Vermelhinho, né? Por quê? Porque aqui tem muita irrigação sanguínea. Aqui tem que ter essa irrigação sanguínea. E quando a mulher entra na menopausa, quando a mulher tá nesse processo, isso aqui, essa irrigação fica fraca. Ela vai recair, ela vai diminuir bastante essa irrigação sanguínea. E isso vai deixar o canal mais, com baixa lubrificação, com baixa de nutrientes e tudo mais. Porque não tá correndo sangue, fluindo sangue ali como deveria acontecer. Também não vai ter os mesmos, a lubrificação também das glândulas também vão dar uma reduzida, tá? Então, assim, vai ter essa redução e precisa melhorar. Tem que aumentar. E aí, se você, na prática, força a entrada aqui, porque esse canal vai ficar reduzido. Se força a entrada aqui, isso vai sangrar, vai machucar, vai causar dor. E quanto mais dor for provocada essa mulher, menos ela vai querer a relação sexual. Então, teve dor, o importante é parar, buscar atendimento, buscar ajuda, saber por que teve dor. E depois, voltar à prática. Porque senão, vira um ciclo vicioso de dor, onde ela vai saber, em vez de ela associar a relação com o parceiro dela ao prazer, ela vai associar a relação com o parceiro dela à dor. E aí, não tem libido. Não tem a libido que vai suportar dor, gente. É prazer, não é dor. Então, se tem dor na relação sexual, ela vai querer parar. Então, vai criar um atrito na relação conjugal de vocês, né? Um tá querendo e o outro não tá querendo. Onde um não quer, dois não brigam. E, no caso, se forçar, vai ter briga. E aí, o que acontece? Dá pra melhorar isso aqui, tá bom? Dá pra melhorar a saúde dessa área e dá pra melhorar como? Ah, beijo. Gente, boa noite. Quem tá chegando, boa noite. Vocês não tão fazendo perguntas. Eu tô seguindo o baile. Se vocês não me fazem perguntas, eu vou que vou. Eu gosto de falar do assunto, então eu vou correr aqui, tá bom? Vão me avisando. Bete isso, bete aquilo que eu vou respondendo, tá bom? Bom, vamos lá. Como melhorar isso, né? Como eu vou melhorar a saúde da vagina, da área genital? Sino que já tem dois anos, Bete, que eu tô nisso. Já tem um ano que eu tô assim e eu não sinto mais prazer e tudo mais. Gente, ó. Existe desde massagem, lubrificantes, olhos, tudo isso, tá? Vou chegar lá. Isso não me serve para pessoas que acabaram de ter bebês, diminui... Olha, a pessoa que acabou de ter bebê, ela tem a libido reduzida por fatores da amamentação e... A prolactina, né? E hormônios liberados durante essa fase mesmo. Então tem aquele período de 45 dias. Eu não sei quanto tempo o Japão, ele... Ele diz que a mulher tem que ficar em repouso, né? Mas geralmente estão nos 45 dias. Me contem aí vocês quanto tempo que a gente já teve filho. A médica, o médico, sei lá, do Japão, disse. Ah, você tem que ficar sem relação sexual durante X tempo, tá? Porque é a hora que o corpo vai se restabelecer. É a hora que os órgãos vão voltar pro lugar, né? Pelo que você está explicando. Isso acontece só quando a mulher está perto da menopausa ou com qualquer idade. Pode acontecer. O que eu estou explicando é... Acontece perto da menopausa. Mas pode ter fatores que podem levar a pessoa a entrar tanto na menopausa mais cedo. Ou que a menopausa é precoce e tudo mais. Ou também pode ter alterações do tipo musculares. Ou nosso óleo pélvico. Ou inflamações da glândula. Outras alterações que podem também levar a um ressecamento. Que pode levar a infecções recorrentes, tá? Então, assim... Se você percebe ou alguém percebe que está com esses sintomas e tal... Entre em contato comigo que a gente vai conversar pra saber qual é o seu quadro. Onde você se encaixa, tá? Mas o que eu estou falando aqui agora é basicamente da menopausa. Mas pode ter alguns sintomas relacionados a outras coisas também, tá bom? Em outros fatores. Ah, Beth, eu sou jovem, mas eu tenho algumas coisas que você falou. Então, entra em contato comigo que a gente vai conversar, tá bom? Bom, sobre como tratar, né? Eles falam de 40 dias e isso foi o que me disseram. Eu tive um pouco... Ok, há um ano atrás. No processo que eu estava falando... É, verdade. No processo da mal orientação, que a mulher está mais envolvida com o bebê, com a casa. O corpo da mulher se prepara, tá de outro jeito. Existem os fatores emocionais, existem os fatores sociais e tudo mais. Então, eu aconselho a cada parceiro e cada mulher a conversar, né? Sobre os seus medos. Porque, às vezes, as mulheres também perdem a libido porque o parceiro também não colabora, né? Não está colaborando porque ela está num momento fragilizada. Ela está num momento onde ela está com medo do mundo em relação ao filho dela. Ela está fragilizada em relação ao próprio corpo. Ela já não se vê mais do mesmo jeito quando se olha no espelho. E se o parceiro também não dá um estímulo. Nossa, que mulher maravilhosa. Meu Deus, como você ficou melhor. Que mulher... Se você, parceiro, não dá esse estímulo pra ela, ela também vai se sentir só mãe. Porque ela fala assim, ah, essa parte mulher, né? Eu, quando eu tenho amigas que tiveram filhos, e eu levei camisolas de renda, de trabalhada, em vez de levar o brinquedinho, a coisinha pro neném, sabe? Pra algumas meninas que tiveram filhos e que são minhas amigas, eu fiz isso, que eu tive a oportunidade de estar perto quando aconteceu. Por quê? Porque é uma hora que a mulher está mais fragilizada, é uma hora que a mulher está precisando também de apoio, e aí ela chega lá no hospital e tal e tal, ok, que ela ama aquela criança e que ela quer mostrar aquela criança pro mundo. Mas ela continua sendo uma mulher. Então, quando eu vou até elas, eu levo camisola, eu levo coisa pra ela, porque o bebê acabou de chegar. É uma criança? Acabou de chegar. Calma, criança. Você tá começando, não sente na janela ainda. Então, eu vou dar um presente pra essa mulher, pra ela se ver, né? Eu tenho uma amiga que ela falou assim, que quando ela estava nesse processo, ela não tinha mesmo a libido, ela não tinha vontade, e ela só se doava pra criança. Até que um dia, o marido dela chegou e falou, meu Deus, como você é bonita. E aí, pegou nela assim, e ela falou, meu Deus, antes de ser mãe, eu era mulher. Cadê eu? Aí, ela foi lá, entregou o bebê pro marido, tomou um banho, ficou um tempão dentro do banheiro, se olhando, se curtindo, colocou a camisola e saiu, e o marido dela ficou tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Só por causa de uma frase. Então, assim, existe também a parte do parceiro, de estimular isso, mas é natural que a mulher, ela tenha uma baixa dessa libido, desse interesse sexual, quando ela estiver nesse processo. Então, é gradativo. À medida que você vai se sentir na vontade, que você vai percebendo o seu corpo de novo, e que ele vai te ajudando, você também vai voltar à sua vida sexual, sem medo, sem grilo, sem ficar com medo do seu corpo, porque isso também é importante. É, porque no Japão, é, tá, tem alguma coisa que você falou aqui em cima, né, eles dão, tá, é porque no Japão, a cesariana só é feita em último caso, só é feita por parto normal, por isso o resguardo é de 40, ah, tá, faz sentido, tá bom. Ah, sim, obrigada, fiquei, tá. Desculpe, no Japão, 98% dos partos são normais, né, você não escolhe, só faz cesariana quando o feto tá virado. Ok, entendi. Então, prioridade é o parto normal, depois, o bom do parto normal é a recuperação, é a recuperação mais rápida, né, mas eu sei que não é todo mundo que vai poder fazer parto normal, e não é todo mundo que quer também fazer o parto normal. Então, se a pessoa tivesse essa escolha, melhor ainda, né, importante é a pessoa que está ali escolher, mas eu não sei se aqui no Japão vai poder escolher, né, o feto está virado, entendi. Sim, então, voltar à vida sexual é um tabu ainda, as pessoas não querem discutir muito sobre isso, porque a mãe, a sola, fala assim, ó, tem que cuidar do seu marido, viu, tem que, não sei o que, não sei o que, então, põe essa pressão, a pessoa não está ainda se sentindo à vontade, e aí, né, complicado. Mas, mas, cada um, no seu tempo, vai ter o seu momento de voltar a isso tranquilo, tá bom? Voltando aqui a como tratar. Imagine que, não sei se quem está me assistindo aqui, já viu alguém passando por isso, ou já passou por isso, desse ressecamento vaginal, na menopausa e tudo mais, mas, existe sim um jeito de tratar, quando, por exemplo, na parte sexual, vou falar da parte sexual, mas, é, você não precisa tratar só pra isso, né, gente, você precisa tratar pra você, porque você está se sentindo mal, porque você está se sentindo ardência, porque você não consegue nem colocar uma pomadinha, essas coisas também. Eu estou falando aqui na parte sexual, porque quando vem as perguntas pra mim, vem muito sobre essa parte, tá? Quando eu atendo o telefone, as mulheres me falam sobre isso, pra falar com os maridos, pra falar, olha, tem que saber que não é porque eu não quero, é porque eu estou sentindo dor, e eu não sei como tratar. Então, eu preciso te contar que existe tratamento sim, que existe produtos naturais pra isso, existe técnicas que você pode fazer em casa, tá bom? Então, tem tratamento. Mas, se você também não se enquadra na parte da sexualidade, ah, Beth, eu não estou querendo por causa disso, tudo bem, normal, tá? Tranquilo. Eu só estou falando porque eu estou respondendo outras perguntas também de pessoas que estão nesse quadro. Então, como aqui, essa área genital, essa parte aqui, principalmente, a interna, tem que estar bem lubrificada, vermelhinha, como está aqui, o que você pode fazer? Tem massagens, tá? Vamos começar pelos produtos. O que eu indico? Indico lubrificantes na relação sexual, quando você for ter em relação sexual, que use lubrificantes à base de água, sabe? Tem como comprar, não tem problema você usar lubrificante, gente, não tem problema. Se você não está conseguindo lubrificar com o seu próprio corpo, você vai usar lubrificante, assim como as pessoas usam, quando o cabelo está desidratado, usam um shampoo, uma máscara pro cabelo, quando a pele está ressecada, usam um creme hidratante, hidratante, assim também você pode usar um lubrificante para ajudar na sua lubrificação. Tranquilo. O que eu indico? A base de água, tá bom? Ok. Usou lubrificante à base de água na hora da relação sexual? Mas, Bete, eu não estou nem conseguindo ter relação, como é que eu vou usar lubrificante? Tá bom. Então, você vai aprender a fazer massagem, porque se isso aqui está um canal fechado, isso aqui é musculatura, gente. Isso aqui dentro são músculos, que eles vão se alongarem. Aqui passa um bebê. Então, imagine como isso aqui pode se estender, isso aqui passa um bebê. Então, isso aqui pode ser alongado, isso aqui pode ser relaxado e alongado. O que é que você vai aprender a fazer? Calmamente, com paciência, no banho, já que aqui no Japão tem esses banquinhos para você sentar no banho, tem essas banheiras maravilhosas, eu adoro banheiro japonês. Não sei vocês, mas eu gostei muito de banheiro japonês. Então, já que o banheiro, né, ele tem todas essas regalias, essas privacidades, esse lugar maravilhoso que é o banheiro japonês, você vai para o banheiro, você leva ou o gel lubrificante à base de água, ou você também pode fazer, tipo, de dois em dois dias, de três em três dias, colocar depois do banho. Tomou banho, pronto, tá tranquilo, já secou e tal, você vai pegar duas gotinhas de óleo de coco, óleo de coco, tá? E aí você vai passar em toda a sua área genital, não pode botar muito, porque ele é um óleo, né, e tem que ser um óleo industrializado, porque se for um óleo de coco feito, sei lá, extraído você mesmo, ou tal, e ficar com pedacinho, ou qualquer coisa, isso pode entrar no canal, infeccionar e esse é um problema. Então, óleo de coco industrializado, tudo bonitinho, tá bom? Ok. Mão limpa, sem unhas, sabe? Unha grande, porque já tá sensível, aí você passa a unha sem querer e pode ferir. Então, você vai pegar o óleo de coco, pode pedir pro seu parceiro também, mas nesse momento, faça você sozinho, depois você leva pro seu parceiro. Você vai passar óleo de coco em toda a área, vai massagear, pra poder voltar a ter o óleo de coco hidratar, e dar mais viscosidade, dar mais coco, coloração, aí vai passar o óleo de coco, e nessas áreas aqui, você vai pegar com o dedo, e massagear assim, ó, um pouco pro lado, devagar, devagarinho, porque já está sensível. Então, você vai massagear essa área toda, aos poucos, fazendo pequenos puxãozinhos, mas é suave, gente. É de ir muito devagar. Você vai massagear, massageou, massageou aqui, ok, põe uma calcinha de algodão, ou não põe nada, só põe sua roupa de dormir, ou quem não dorme com roupa, dorme, a lava um pé, dorme tranquila. Então, uma de dois, dois, dois dias, três em três dias, você faz esse processo, faz um dia, dá uma pausa, no outro dia, ou no outro, outro dia, faz, faz esse processo de massagear, e dormir. No outro dia de manhã, segue o baile, segue a vida, tá bom? Isso pra melhorar, melhorar a hidratação, irrigar, porque você vai massagear, vai estimular essa área, pra ter mais irrigação sanguínea. Tá? Outra coisa que você pode fazer, você também, com o lubrificante, a base de água, você pode, tem dilatador, eu vou mostrar aqui pra você, hoje eu consegui uma imagem. Tem dilatadores vaginais, que, só um instante que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, isso aqui, são dilatadores vaginais, vocês estão conseguindo ver? Alguém me responde aí, gente, de que eu tô falando, daí eu penso que vocês estão vendo, e vocês não estão vendo. Olha só, isso aqui, são borrachas, ou silicone, são dilatadores vaginais. Aí a pessoa não tá conseguindo introduzir, fazer introdução de, de nada, porque, ai, não tava tendo vida sexual já há um tempo, e não foi percebendo, que estava fechando o canal. Isso pode acontecer, vai fechando, fechando o canal. e aí, de repente, ela teve um namoro, ou teve curiosidade, ou encontrou uma pessoa interessante, né? Ah, não é porque a pessoa tá com 60, 70 anos, por 50 anos, que não vai ter. Vai encontrar sim. E daí, encontrou uma pessoa interessante, aí despertou o desejo sexual de novo, deu a vontade de novo, e ok. E aí, o que que acontece é que, quando ela vai ter a relação sexual, de tanto que ela não tava tendo, percebe que o canal tá um pouco fechado, ou tá bastante fechado. E além da secura, além da musculatura tá rígida, né? E aí, o que que eu vou fazer agora, Beth? Pelo amor de Deus, o que que eu vou fazer? Será que tem jeito? Será que vai voltar ao normal? Voltei a ser virgem? Não, você não voltou a ser virgem. Deu uma vez que foi, já foi. Já foi. Mas, isso aqui, pode perceber que ele tem tamanhos diferentes, né? Ele pode ser aquecido em banho-maria, e do menor para o maior, aos poucos, sendo introduzido, né? Aqui, com o lubrificante à base de água, devagar, com pacimônia, né? E aí, vai introduzindo aos poucos, até esse canal abrir um pouco mais, né? E aí, sim, a partir daí, você vai conseguir, ter a relação sexual, né? Melhor. Vai conseguir, pelo menos, fazer a penetração. Aí, Beth, mas tem que forçar, nada de forçar, nada de dor. Vai, é desde, o menorzinho é desse tamanzinho assim, bem fininho, e aí, você vai aumentando, graduando o tamanho. E aí, o que que você vai fazer? Você vai introduzir, vai introduzir, vai alargar um pouquinho, puxar para o lado e tal, e aí assim, vai aumentando o grau. Oi, bom dia! Para você que está no Brasil, gente, bom dia! Para você que está no Japão, boa noite! Eu estou falando sobre menopausa, andropausa, assoalho pélvico e o envelhecimento em relação ao assoalho pélvico. O que que isso vai afetar na sexualidade, no dia a dia, no humor, essas coisas que eu estou falando, tá bom? Sim, daí você vai usar esse alargador aqui, ou o dilatador que chama, o dilatador vaginal, e aí você vai introduzir, e aos poucos, você vai abrindo espaço. Não pode provocar dor, não pode ser dolorido, nada disso, tá? Existe também, semelhante a esse aqui, que esse aqui pode ser usado quente ou frio. Então, você faz no banho-maria, você coloca ele para aquecer um pouquinho, introduz, tira, introduz, tira, e assim vai até você conseguir um espaço ali, tá? Outra coisa é que você pode colocar, usar vibradores, lembrando que vibradores, assim, não aquele mais forte, lembra que eu falei sobre vibradores, tem que saber usar o vibrador, utilizar a seu favor e não contra você. Então, você vai usar o vibrador, onde você vai ter, vai introduzir o vibrador, e aí, como ele vai estar vibrando aqui, e aí você vai passar em todo o local, vai fazer massagem, fazer massagem, massagiou, aí tirando. Quando você tirar, ainda vai sentir que está meio que vibrando, assim, a musculatura vai começar a reagir. E é isso que é importante, você tem que fazer a sua musculatura reagir, para ela irrigar a região, para ter mais sangue ali, para nutrir a musculatura, e aí, isso vai fazer você, ter mais coloração, melhorar a coloração, e tudo mais, tá bom? Gente, vocês não me estão fazendo pergunta, eu estou jogando aqui, eu estou falando, como se vocês estivessem me entendendo, se vocês não estiverem me entendendo, eu estou indo do mesmo jeito, porque eu não estou sabendo de nada, vocês não estão me fazendo pergunta, tá bom o assunto, tá agradável, vocês estão entendendo, tá sendo satisfatório, vão me ajudando aí, gente, eu estou falando, estou falando, então, vai me ajudando, uma coisa, uma dica também, boa, é assim, sabe, banho de assento, alguém já ouviu falar em banho de assento? Pois bem, quando essa mulher está nessa parte do calorão, o calorão vai ser mais pescoço, tronco, tá? Ela vai ter mais também uma dor de cabeça, tal, vai ter, mas, para a região íntima, o que que dá para, obrigada, Neuza, por ter respondido, obrigada, obrigada, é, cal, obrigada, é, a mulher pode fazer banho de assento, chá de camomila, ouviu chá de camomila, sabe, aqui no Japão, não sei se é onde que compra, se dá para comprar, vocês que estão no Japão, me respondem, eu adoro chá de camomila, acho maravilhoso, então, assim, é o chá calmante que eu conheço, tá? Fazer o banhozinho de assento, é, fazer o, o cházinho de camomila, não ter, não pode ter fiapuzinho, nem nada, é, aquele, pega o saquinho, retira e vê, é bom coar, vê se tem algum, algum, é, farelinho, alguma coisa assim, se tiver, passa de novo no paninho, coa, deixa ela na temperatura agradável, não pode ser quente demais, também não pode ser fria, então, tem que ser uma temperatura agradável, põe uma bacia, senta dentro dessa bacia, sem calcinha, sem nada, sem dentro dessa bacia, e fica ali um tempinho, uns 20 a 30 minutos, ali dentro, faz de manhã, ou faz à noite, faz duas vezes no dia, eu aconselho, escolher um horário do dia, para você fazer, e daí você faz, você seca direitinho, põe sua roupa íntima, tá? Porque daí também vai ajudar na nutrição, a temperaturazinha, vai aumentar a irrigação sanguínea, pode fazer compressas quentes, e colocar, quentes, gente, é uma temperatura agradável, porque você não vai queimar sua pepeca, pelo amor de Deus, a gente tá falando de temperatura agradável, tá bom? Para colocar, é, compressas quentes ali, para poder também irrigar, essa área que é importante, é necessária, tá bom? E é isso aí, vai fazer você ter, uma melhora na qualidade, da mucosa, vaginal, da irrigação sanguínea, e da, da lubrificação, tem mercado, tem no mercado japonês, vários chás, de erva doce, camomila e hortelã, ótimo, camomila, então, erva doce, eu acredito, chá calmante, é camomila, ou erva doce, os dois, o que você quiser, tá? Deixa que seja calmante, a temperatura mais agradável, tá bom? Você precisa responder agora, pode ser o final da sua explicação, a mulher na pós-menopausa, é normal perder, desculpa aqui, o apetite sexual, lógico, eu sei que, se tratando do ser humano, não existe lógica, tá, eu entendi, eu posso responder, sim, a mulher na menopausa, ela pode perder, tem uma queda nessa libida, nessa libido, sim, e aí, a queda nessa libida, pode ser por fatores hormonais, ou também por fatores psíquicos, ou fatores de algia, de dores, tipo, a mulher tá sentindo dor recorrente, claro que ela não vai querer mais ficar transando, daí, então, ela perde a libido, ou também por fatores psicológicos, porque ela parou de se envolver com coisas que ela achava interessante, ou parou de fazer coisas que ela achava interessante, ou com o próprio corpo dela mesmo, e aí, ela se olha e, tem uma queda no libido, ou, o fato emocional, que é, o parceiro não tá dando aquele afeto, ou a sociedade tá cobrando que o corpo dela continue, como se fosse uma menina de 15 anos, aí, é sacanagem, né, aí também ela pode, e, os fatores emocionais, que também, a própria testosterona, na queda, dá uma queda, dá uma baixa, então, ela vai sentir que ela tá, sem aquele fogaréu todo, mas pode voltar tranquilo, bonito, faceiro, tá bom? Deixa eu ver aqui, acho que já foi, vou continuar, quanto a libido dessa mulher, e do homem, ela pode continuar, gente, tratando, tudo volta a acontecer normal, tá? Volta o pico de libido lá em cima, principalmente porque, agora você não tem mais preocupações que você tinha, provavelmente a casa que você pagou a vida inteira, agora você não tem mais aquela prestação pra você pagar, ou que, ah, os filhos, já não, você não tá mais preocupado com a mensalidade da faculdade, se o filho vai, vai entrar pras drogas, e pá, 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 você não tá mais preocupado se você vai perder o emprego, porque você já tá aposentado, então, esses fatores também, vão levar a sua libido lá em cima, vai deixar você com a mente vazia, dedicada, e pensando, o que que eu vou fazer agora, velho, meu velho, vem cá, vamos conversar, e aí, isso também pode aumentar, assim, a libido de vocês dois, do parceiro, e tudo mais, então, está envelhecendo, está, é, o fato de você estar avançando na sua idade, não é, não quer dizer que você vai perder essa libido, o que faz perder a libido, são fatores como, é, hormonais, essas coisas assim, né, Ah, ah, obrigada, é, outra coisa é, o, mudar, mudar coisas, tipo, na relação de vocês, como casal, ou experimentar coisas novas, e isso faz com que também, aumente a libido, é, teve uma pesquisa, aí eu esqueço sempre os autores, mas estava falando que, as mulheres orientais, e as mulheres ocidentais, elas reagem diferente, a menopausa, eu não tenho conhecimento disso ainda, e eu queria ter, porque disse que, as mulheres, é, japonesas, é, coreanas, e, e, chinesas, elas tem, o corpo delas, reage diferente, a menopausa, em relação às brasileiras, e estava falando, que o, o fator, é, são, era, uma das coisas que, fazia isso ser diferente, porque no Brasil, as mulheres, é, estão mais, é, reféns, do padrão, tem que estar com o corpão, tem que estar bonitona, tem que estar com a bunda lá em cima, tem que estar com o sepeito duro, tem que estar isso e aquilo, e aí, tem que ir à praia, e aí, você, esses fatores que você está, mais relacionado ao corpo, lá, segundo o artigo, estava dizendo que, lá se valoriza mais, então, a mulher, quando entra na menopausa, ela, ela tem, o fator psicológico, mais afetados, que a mulher, eh, chinesa, japonesa e tal, porque, elas não são cobradas, nesse aspecto da menopausa, quando elas entram na menopausa, ela diz, segundo o relato, eu não tenho os dados ainda, eu não vi isso, né, diante de mim ainda, mas ok, e, ela disse, esse, esse artigo, diz que, eh, a mulher, eh, japonesa, indiana, japonesa, coreana e chinesa, elas, encaram a menopausa como, a sabedoria, como deu o tempo dela, tá tudo certo, tá tudo bem, e, já, as brasileiras, tipo, droga, chegou, e aí, até o, a, essa quentura, esse, o mal estar e tal, é reduzido nessas mulheres, e algumas, nem chegam a ter, fato, não comprovei ainda, mas, é um artigo, que foi pesquisado, e fez a comparação, da mulher ocidental, e da mulher oriental, saberei futuramente, não é mesmo, ou saberei futuramente, porque, o que o contato que eu tenho agora, são com poucas mulheres, então, dá um, um, um número, um N, né, um N muito baixo ainda, pra saber se, fato, ou tipo, é questionável, né, não sei, pergunta, gente, pode deixar suas perguntas, porque, eu tô falando, sim, existe exercícios para mulheres, na menopausa, existe, principalmente, porque, a menopausa, afeta, a, a bexiga da mulher, certo? Alguém aí, sabe o que afeta? Afeta, a menopausa, afeta a bexiga da mulher, porque o estrogênio, também está ligado, a bexiga, e aí, quando, chega a menopausa, ela começa, por exemplo, a ter que correr, mais vezes, para o banheiro, não aguentar, ficar prendendo as perninhas, assim, ó, quando chega perto, de fazer xixi, tem que correr para o banheiro, isso é, ela desenvolve, a incontinência de urgência, incontinência de esforço, ela espirra, e ela faz mais a urina, ou ela tem que sair correndo, para o banheiro, porque, ela está desenvolvendo, uma, uma urgência, uma urgência, medicacional, que é aquela vontade rápida, e eu tenho que fazer xixi logo, senão, vou fazer xixi na roupa, não pode fazer, sair para eventos, se não tiver banheiro perto, então, sim, a menopausa, traz esse transtorno, para a mulher também, no homem, é, essa, ele vai ter mais, abaixo da, na sexualidade dele, mas, uma coisa que é interessante, essa baixa de testosterona, no homem, vai fazer, aumentar aquele, aquela circunferência abdominal, que o homem já tem, sabe, que aí, que uns é pelo chope e tal, mas outros, é que, envelheceu, chegou a idade, 50, 60 anos, ele começa a entrar, na andropausa, e aumenta a circunferência abdominal, e isso é um fator importante, porque alguns homens, não suportam, essa circunferência abdominal, e fica chateado, porque, ainda agora, não tinha, tinha barriga de tanquinho, agora, já estou assim, e isso é um fator da andropausa, é comum, e tem jeito de resolver, sabe, é comum, mas o que eu aconselho, pessoas que tem, maior calor, Lu, que você está falando, Lio, que chama Lio Moraes, pessoas que tem mais calor, nesse jeito, esse calorão, essa fogo, fogaça, que chama, é, a palavra assim, eu esqueci, agora que eu esqueci, bom, esse calorão, ele, ela, você pode fazer o seguinte, mais ingesta de água, ela passa, a precisar de beber mais água, ou líquidos, né, sugira para ela, beber mais líquidos, beber mais água, pode ser suco, mas desde que seja líquido, é, aumentar a ingesta líquida, tá, é, usar mais protetor solar, muito protetor solar, aqui no Japão, o bom é que as mulheres, elas já, deu, primavera, menino, o céu, dá até medo, as mulheres se cobrem aqui, elas saem com um pano preto na cara, que me dá medo, elas parecem que vão assaltar um lugar, de tanto que tá, tipo, tudo coberto assim, tudo coberto, e daí, elas usam aqui, sem vergonha nenhuma, elas vão para tudo que é lugar, com aquele pano preto na cabeça, assim, com uma touca preta na cabeça, e isso é bom, porque, na andropausa, você precisa proteger mais sua pele, do sol, e vai manchar também, muito mais a pele, você precisa se proteger do sol, passar muito protetor solar, hidratar muito essa pele, hidratar, tipo, duas, três vezes ao dia, a pele, fazer muita ingesta de água, cabelos, os cabelos vão sofrer os danos também, e aí você também vai precisar hidratar mais seus cabelos, unhas, os pés, que ficam um pouco mais rachados, né, então, buscar hidratar o corpo, bastante ingesta de água, e aí, hidratante, protetor solar, e proteger, usar protetor, chapéu, tudo que você puder usar contra o sol, nesse período, é importante, andropausa diminui libido, diminui bastante libido, só que, diminui por dor, diminui por, por fatores emocionais, diminui, porque a estrutura do corpo, ela muda, né, então, mas, é reversível, tem jeito, tem como tratar, tem como melhorar, isso aí, tá, não é eterno, não, você pode, ah, Bete, eu quero continuar tendo, então, eu espero que você seja passageiro, vai ser passageiro, vai dar tudo certo, tá bom, não se preocupe, mas tem que tratar, tem que buscar, tem que ir ao ginecologista, ver se vai fazer reposição ou não, e fazer os exercícios, tem exercícios em bola, tá vendo ali, aquela bola ali em cima, onde você senta na bola, você faz os exercícios de quadril, você faz exercícios de mobilização, você pode fazer exercícios de caminhada, nessa fase, a mulher, principalmente a mulher, vai ter uma alteração óssea, importante, então você precisa fazer uns exercícios de peso, de impacto, como por exemplo, fazer uma musculação, é importante, faça musculação, porque seu osso vai começar a ter uma redução, então se você faz o exercício, você vai melhorar essa condição, tá bom, mais perguntas gente, eu não sei nem que hora é agora, mas vocês não estão fazendo pergunta, eu vou respondendo, vou respondendo, vou assim, posso continuar? O que que tá certo? O que que tá errado? Tô indo, tá? Vou agradecer aqui, o Portal Mia novamente, a Charmony, e a Academia Scorpion Jeans, que está fazendo a parceria comigo, tem um assunto que é corriqueiro na comunidade, todo brasileiro casado com o Japa, reclama de dar libido, o Japa simplesmente perde 100% de libido, após alguns anos, então, talvez, seja um fator mais, mais anterior a isso, talvez, o fato dela, já não ter um alto libido, ou não conhecer o próprio corpo, ou casar, porque, gente, eu juro, eu tô descobrindo agora, então, o que eu tô falando, é coisas que eu ouvi, não, não, eu não tenho ainda maturidade aqui ainda, eu sou, eu sou uma criança desse país ainda, tá? Então, assim, o que é que eu tenho ouvido aqui, das pessoas que estão mais antigas aqui, no próprio trabalho, que eu só trabalho com japoneses, né? Então, no próprio trabalho, na conversa, me espanta algumas coisas, mas, assim, é um núcleo muito pequeno, então, o que eu vou falar, é coisa que eu ouvi, e é muito restrito, então, não dá pra dar uma dimensão, os japoneses são assim, eu tô falando coisas que eu tô vendo aqui, ali, tá? É muito pouco ainda, essa dimensão, mas o que que eu presenciei? Muitos casais, dormem em, em camas separadas, muito cedo, tipo, casou, teve dois filhos, um filho, já estão em cama separada, pessoas que próximos aqui, nove e meia da manhã, aí, obrigada por você estar tão cedo, conversando comigo, então, gente, os casais, eu tenho notado aqui, por exemplo, que eles, a vida sexual, é diferente da vida sexual do brasileiro, do Brasil, né? O brasileiro do Brasil, eles já dormem em camas separadas, eu me espantei, quando eu cheguei no trabalho, eu fui falar que esse era o meu trabalho, o que que eu fazia e tal, qual era a minha formação, e, pessoas jovens, mulheres de 40 anos, mulheres de 37 anos, disseram que já não tem uma relação sexual, e outras disseram, ah, cinco minutos, é só o tempo dele terminar, e eu, pronto, acabou, e elas não me falaram, eu também não sei as palavras certas para usar sobre orgasmos, essas coisas eu não sei ainda, né? Então, é muito, muito pequeno o meu diálogo, mas, quando perguntaram sobre o prazer sexual, sobre a relação conjugal sexual, elas se limitam muito a falar, mais pela questão do filho, ter o filho e pronto, que a que mais falou, e a que mais falou, que falou de forma empolgada, foi uma menina de 22 anos, que ela é casada com uma trans, uma trans não, um trans, que ele é, ela era menina, mas ela não se via como menina, então, ela se via como homem, então, ela é trans, e elas são casadas, na empresa, só eu sei disso, porque as outras pessoas não sabem que eles são casados, e aí sim, eles quando falavam comigo, falavam empolgadaço sobre a vida sexual deles, o restante era muito tipo, não faço, não gosto, ah, isso não é interessante, então, talvez isso esteja mais relacionado a uma questão social, do que a uma questão feminina, talvez, essas pessoas que não, não descobriu a libido ainda, porque não foi estimulado no ponto certo, não, não teve uma história boa, ou só fez, só praticou, pra tipo, manter o casamento, ter o filho, e aí quando, tava tudo certo, agora não precisa mais, e daí, pode ser um fator, pode ser, não tô dizendo que seja, e o grupo que eu converso é muito pequeno, então, não dá uma dimensão maior, né? Desculpa fazer pergunta novamente, faça sua pergunta, filho, pode fazer sua pergunta, totalmente fora do que você já está falando, você já faz live, ou vídeo sobre pós-parto, ou sobre outro tipo de assunto, sobre sexualidade, se faz, sim, não, eu não fiz ainda, mas, é um próximo assunto interessante, porque mais de, não foi só você que, que falou sobre isso, teve outras pessoas também, que acabaram de ter filho, falaram isso em outras lives, posso fazer uma live, só sobre esse assunto, porque é um assunto bastante, cheio de, 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 alguns mitos, e alguns medos também, né? Gente, posso encerrar a live, tá tudo certo, entenderam, pegaram os macetes, o que que tinha que ser feito, é, tá tudo certo, posso encerrar essa live, porque agora acho que já deu o horário, a cultura asiática, em resumo, sexo é, pra reprodução, e não, pois é, né? Coisa tão boa, mas rapaz, né? Mas, a gente chega lá, a gente chega lá, tá bom? Vão me contando, que aí eu vou aprendendo ainda, sobre como é essa cultura aqui, que eu sou um neném aqui, só tenho um ano aqui, gente, fiz ontem, eu fiz ontem de ontem, um ano aqui, parabéns para mim, tenho 30 anos no Japão, e te garanto que é corriqueiro, esse problema das jabas, pois é, então a gente precisa conversar com ela, que existe um ponto chamado, é, aliás, com eles também, né? Sobre o clitóris, e eu vou mostrar pra vocês, que o clitóris, não é só essa pontinha aqui, ó, tava aqui, tá vendo? Ó, o clitóris é tudo isso aqui, tudo isso aqui, e ó o tamanho que ele pode ser, ele vai desde aqui, ó, tá vendo? Aí ele só aparece essa pontinha aqui em cima, só que as pessoas não conhecem, e precisa conhecer, e saber a função dele, não é não? Gente, eu tenho que ir, beijo, beijo gente, tchau, tchau, senão eu vou ficar aqui conversando muita coisa, e não, o assunto era um, beijo gente, tchau, tchau, até a próxima live, a gente, eu não sei qual vai ser a data, mas a próxima live a gente fala, e vou, manda as sugestões de assunto pra próxima live, tá bom? Beijo, beijo, me contem mais sobre o Japão, tá bom? Tchau, tchau gente!